No vídeo de hoje vamos conhecer a coleção do verão 2023 da Modari. Ei, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Diretamente da Sique Gramado, vamos conferir a coleção do verão 2023 da Modari, que é uma marca que traz conforto, que eu sei que vocês gostam muito. Então tá aberta aí a temporada de muita coleção de verão e agora veremos a coleção da Modari, tá bom? Gente, não se esqueçam que aqui no box de informações tem o link onde eu conto quais são as tendências que vão bombar em calçados no verão 2023, tá? Então se você tem alguma dúvida, deixa aí o link pra vocês, tá? Eu deixei aí o link pra vocês. Agora bora conferir a coleção junto comigo. Bora de coleção da Modari para o verão 2023. Gente, a Modari é uma marca que preza muito pelo conforto, mas eles não deixam de trazer tendências para os calçados, tá? Então a gente tá vendo muito brilho, olha só, que é uma super tendência agora do verão 2023 nos calçados da Modari. Aqui a gente também vê um pouco de brilho, ó, tá? Os tons mais neutros e os tons coloridos também, tá? A Modari também está apostando nas cores para esse verão 2023, tá? Olha só, os calçados, a maioria deles tem tecnologia de conforto, ó, calçados que trazem tecnologia de conforto e isso tipo um spa, né, para os pés, assim. Então a gente consegue ver muitos modelos de cores neutras, tons neutros, que esses modelinhos a gente usa sempre. Tem os coloridos também, ó, com tecnologia de conforto ali, que você vai receber uma massagem nos pés. É muito legal essa tecnologia da Modari. Eu particularmente gosto muito e tem modelos clássicos que combinam com tudo. Tem modelos mais coloridos, né, mais com tendência aí, que eu sei que muita gente gosta. Então a Modari apostou em vários modelos, tanto, né, tendência, quanto modelos mais clássicos para o nosso dia a dia, né? E aí a gente chega aqui na parte das sandálias. Estou mostrando um pouquinho dos sapatos fechados, que são os que estão mais em evidência aqui, mas eu vou mostrar a coleção completa para vocês, tá, gente? Tenho certeza... Olha esse tom que lindo que está. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da coleção da Modari. Ela está bem linda, está bem legal. E a gente vai agora, né, para os modelinhos aí. Ó, uma ração. Olha que diferente essa. Está bem linda esse modelo. Bicolor. Rosa, que a gente ama. Um detalhe aqui no salto. E agora eu vou para a parte ali, onde vocês vão conseguir ver as tendências mais de verãozinho mesmo, né? Porque aqui eu agora mostrei os tênis, né, e os sapatos fechados para vocês, ó. Os mocassins. Olha que lindo. Bem legal com aquele modelo de matelassé. Esse aqui também está bem lindo, num azul, bem maravilhoso. O bom da Modari é esse conforto, né, gente? Olha só, palmilha com conforto. Brilho. A gente tem... Olha que diferente esse. Gostei muito. Olha esse. Mule com brilho. Aqui a gente está dando uma olhada nos mais fechados, mas a gente já vai para os mais abertos, tá bom? Ó, mais mocassins. Aquela tecnologia de conforto toda ali na palmilha. E aqui, um pouco dos sapatos. Ali em cima, um pouco dos sapatos mais fechados. E aqui a gente já começa com os calçados mais, né? A carinha super do verão aí. Olha esse som de rosa que lindo. Vários modelinhos com conforto, ó. Saltinhos menores. E também com tendência, tá, gente? Ó. Esse aqui, ele está falando que é 42 o número. Ó, 42 no Brasil. Modelinhos de chinelinhos. Porque é o que a gente gosta no verão, né, gente? Sapatos mais abertos, tamancos, sandálias. É o que a gente mais gosta agora no verão, não é verdade? Agora não, né? Que o verão está chegando ainda. Olha, esse modelo de sapatilha com bico mais quadrado está aparecendo muito nas coleções. A sapatilha está voltando bem forte agora, tá? E esse modelinho mais quadrado deixa ela muito mais elegante, tá? Do que ela já é, né? Porque a sapatilha é um sapato super feminino, tá? E aí a gente tem esses chinelos, essas sandálias com pegada a mais de conforto pra vocês, ó, gente. Com tecnologia de conforto mesmo, ó. Caramelo, rosa, esse rodinha bem clarinho, mais queimadinho. Sandálias com pedrarias. E aí tem uma moça aqui do lado que fala, nossa, que levinho, realmente. Os calçados da Modari são muito levinhos. E todos eles com estratégia de tendência e também de conforto pros pés, ó. Esse aqui que massageia os pés é muito, muito legal. E tem várias cores, né? Já vem numa pegada mais casual, bem mais coloridinho, que dá pra gente combinar com os looks aí do dia a dia. Pra quem gosta desse estilo, claro, né? Porque cada mulher tem o seu estilo. E enquanto eu vou falando, vocês vão conferindo aí a coleção junto comigo, tá, gente? Olha só. E eu quero saber de vocês qual vocês estão gostando. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Aqui a gente tem concorrência com as pessoas que vendem os calçados. Vai estar tudo certo, ó. Aí tem assim, ó. Tem alguns capelares também. Então é isso, meus amores. Mais um vídeo finalizado com sucesso. Dessa vez, coleção da Modari. Diretamente da SIC de Gramado. Eu quero saber o que vocês acharam dessa coleção. Quais os calçados favoritos. Se vocês já estão de olho nas tendências aí. A Modari é uma marca que traz um pouco de tendência, né? Mas eles focam mais no conforto dos pés, né, gente? A gente sabe que é uma marca que tem aí modelos bem confortáveis pro nosso dia a dia, tá bom? Não se esqueçam de fazer o quê? Gostou do vídeo? Compartilha esse vídeo com alguém. Chama as amigas pra assistir. Manda no grupo do Face, no grupo do Lattes. Ou até mesmo, se você está assistindo esse vídeo agora, posta lá um stories. Me marca no Instagram que eu vou amar ver vocês lá também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica naquele gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você fazer isso por aqui, tá bom? Obrigada, meus amores, pela companhia. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!